eu quero cantar com você e adorar a Deus com essa verdade agora crendo exatamente no abraço, na misericórdia e no cuidado de Deus sobre o nosso coração vamos adorá-lo em nome de Jesus e que Ele te abençoe nesse dia Aleluia ensina-me a sentir teu coração Jesus, quero ouvir teu respirar tirar teu fôlego com minha fé e te adorar Jesus, tu és o pão que me alimenta o velho vivo que desceu do céu vem aquecer no frio o coração com teu amor abraça-me 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 cura-me cura-me toca-me 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 vem sobre mim com teu manto vem reire em mim com tua glória pois ao teu lado é o meu lugar aleluia aleluia vem sobre mim com teu manto vem com teu manto e reire em mim com tua glória vem 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 pois ao teu lado é o meu lugar aleluia 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 creia nesse dia no toque de Deus Ele te abraça creia nesse dia que Ele te envolve creia nesse dia que Ele te toma pela mão Ele é poderoso pra tomar o teu coração te fortalecer nesse dia creia Ele te toma pela mão Ele te levanta Ele te cura Ele te abençoa abraça-me abraça-me cura-me 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 ungir 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 toca-me 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 Ele te toca Ele te abraça com seu amor poderoso o amor de Deus é maior do que todo ódio do inferno dá pra você entender isso? ah, mas pastor fizeram um trabalho de feitiçaria contra a minha vida pastor tem pessoas vindo contra mim em situações perseguição nada disso nada disso é maior nada disso é maior que o amor de Jesus por você nada disso é maior que o perdão e a paz que Ele tem preparado pra você por isso não tenha medo Deus não nos dá espírito de medo mas Ele traz sobre nós ousadia Ele traz sobre você e sobre mim intrepidez fé pra vivermos a adoração e os sonhos que Ele tem pra nossa vida creia nisso creia comigo para receber todas as novidades do canal inscreva-se e se curtir o vídeo clique em gostei aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais e se inscreva no canal